Poppy Smith, de 2 anos, sofreu danos cerebrais logo após o seu aniversário. E os médicos alertaram que ela tinha pouco tempo de vida. E foi então que isso aconteceu. Confira! Mas antes, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para ajudar a nossa comunidade a crescer. Poppy nasceu prematura e foi diagnosticada com síndrome de Moebius, um distúrbio neurológico raro que causa paralisia nos nervos cranianos. Ela ficou 3 meses no hospital antes que pudesse ir para casa e tudo parecia relativamente bem. Então, em uma noite, dois dias após seu segundo aniversário, os pais de Poppy a encontraram ofegante enquanto ela dormia. Eles imediatamente a levaram ao hospital, onde ela foi internada na UTI e tinha poucas chances de sobreviver. Então, os pais e a irmã mais velha de Poppy, Massey, de 12 anos, se reuniram para passarem os últimos momentos com a pequena garota. Enquanto estava lá, Massey soprou a barriga de Poppy, como ela costumava fazer com a irmã. E foi aí que algo impressionante aconteceu. Poppy começou a sorrir. Depois disso, houve pequenos espasmos nos braços e pernas. Os médicos disseram que poderia ser reflexo da coluna vertebral, mas eu senti que era muito mais, disse o pai de Poppy. Desde então, Poppy foi melhorando a cada dia e até hoje os médicos não conseguem explicar como ela conseguiu se recuperar. A pequena tem sido uma guerreira e provou para sua família e médicos que ela não está pronta para desistir. Poppy ainda tem muitos desafios pela frente, mas sua família está esperançosa que logo ela irá superar todos eles, pois ela é um exemplo de força e determinação para todos. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo!